Olá, nessa videoaula vou apresentar a linha de motores WELL, VEG Extra Long Life. Esta é uma linha de motores de baixa tensão que atende os níveis de rendimento especificados pela portaria 553 da Lei de Eficiência Energética. Os motores WELL foram projetados para maximizar a confiabilidade e a produtividade dos equipamentos. Veremos agora algumas características desta linha de motores. Oferece proteção completa contra poeiras e jatos de água em vagalhões. Proteção superior ao IP55 devido ao uso do exclusivo sistema de vedação VEG W3CO, que conta com um labirinto Taconite, um anel de V-Ring e um anel de O-Ring combinados. O sistema isolante WISE é próprio para aplicação em motores acionados por inversores de frequência, garantindo proteção contra os efeitos da alimentação PWM. Este sistema também é próprio para aplicações em ambientes com presença de umidade e gases nocivos. Os motores WELL são fornecidos com classe de isolamento F e sobre elevação de temperatura 80 Kelvin. Isso possibilita que o motor opere com folga térmica, prolongando a vida útil do isolamento e, consequentemente, do motor. A pintura interna é aplicada ao rotor, superfície interna da carcaça, caixa de ligação e a cabeça de bobina. Por sua natureza epóxi, oferece proteção adicional quando exposto a ambientes com elevada agressividade física, química e umidade. A partir da carcaça 90, os motores são dotados de sistema de lubrificação positiva por pino graxeiro e válvula de expurgo automático, permitindo a lubrificação dos mancais dianteiro e traseiro em serviço. A linha WELL foi projetada em conformidade com as normas mais exigentes quanto ao quesito de vibração. Possui projeto eletromecânico diferenciado, reduzidas tolerâncias radiais, planicidade controlada dos pés e grau de balanceamento dinâmico operacional especial. A sobrelevação de temperatura dos mancais dos motores da linha WELL foi limitada a 45 graus centígrados para os motores 4, 6 e 8 polos e 50 graus centígrados para os motores de 2 polos, quando alimentados em rede senoidal. Também foram utilizados rolamentos para suportar elevados esforços mecânicos, garantindo vida útil de 50 mil horas quando acoplado diretamente. Todos os componentes fundidos têm resistência à tração de 200 Nm por mm², a mesma utilizada na construção de motores à prova de explosão. Para a linha WELL, as tampas defletoras também são fornecidas em ferro fundido a partir da carcaça 90, proporcionando maior rigidez mecânica e resistência à corrosão do conjunto. Todas essas características tornam o motor WELL adequado a situações onde se quer maiores intervalos para manutenção, mais resistência a ambientes agressivos, maior rigidez mecânica e menor custo operacional. Outras informações sobre motores elétricos WEG podem ser obtidas nos catálogos e manuais disponíveis em nosso site ou ainda realizando um curso em nosso centro de treinamento de clientes. Vale lembrar que o calendário está disponível em nosso site www.weg.net. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal